Música 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 A última. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Travessa aqui, atravessa. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, André. Valeu. Valeu. 78 e 117. Bom trabalho, André. Tá bom, André. Vai, André. Valeu. Valeu. É um 328. Mas deu pra forçar bastante e conseguir um segundo lugar, que foi decisivo na corrida toda. E os Jogos Abertos vem aí, né? É, vem aí. A gente tá pensando, na equipe da Concórdia, conseguir uma boa colocação nos Jogos Abertos pra conseguir levar Concórdia, por no mínimo, terceiro lugar. Beleza. Como é que tá o nome todo? Hernani Luiz Reynoso. Hernani Luiz Reynoso Concórdia. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É, pode. A gente quer não.